Esse carrossel aqui só me lembra do programa do Chaves Dona Neves e o professor Girafales brincando e depois a Dona Florinda Que nostalgia hein? Meu Deus! Cê vai andar no carrossel, Nick? Tá ansiosa pra brincar, tá meu amor? Vai querer coelho? Vai querer coelho? Sim Tá bom Tchau Tchau O que é isso? Tchau, tchau.